Jornal da Onda Santa Casa de Piuí implanta moderno setor de endoscopia e colonoscopia. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí está oferecendo mais um serviço médico à população de Piuí e região. Foi inaugurada um conjunto de salas de exames de endoscopia e colonoscopia, numa parceria com o médico Daniel Ribeiro. Essa é mais uma fase do projeto de reestruturação do hospital que vem, aos poucos, aumentando os serviços de especialidades médicas de qualidade, evitando o deslocamento para outros centros de saúde. O Jornal da Onda conversou com o provedor da Santa Casa, José Soares de Melo. Ele ressaltou que a diretoria, colaboradores e equipe médica estão se esforçando ao máximo para melhorar cada vez mais o atendimento à população. Essa novidade é muito auspiciosa, acho que vai ter de grande interesse na nossa população, que é o novo serviço de colonoscopia e endoscopia que está sendo inaugurado na Santa Casa de Piuí. Nós trouxemos um médico muito bom, muito competente, muito preparado, e nós estamos animados e decididos. Temos uma equipe muito boa, nosso grupo de pessoas que estão tocando hospital muito bem afinado e esse grupo é formado, na verdade, de 220 pessoas, que são a diretoria e os funcionários. Os funcionários abraçaram a nossa causa, estão todos entusiasmados e nós estamos determinados a transformar a nossa cidade, a nossa Santa Casa, num hospital resolutivo que vai possibilitar atender 95% de todas as ocorrências de saúde da nossa população. Temos coisas para o futuro muito boas. Estamos animados e contamos com a ajuda de todo mundo. José Ailton Marques, segundo tesoureiro da entidade, destacou o atendimento por meio de planos de saúde e os novos equipamentos. Hoje é um dia de muita alegria para nós, que nós estamos inaugurando aqui, de forma até oficial, vamos dizer assim, a nossa nova endoscopia. Foi feito todo um trabalho de reestruturação nas acomodações, nós vamos poder observar aqui, as instalações foram todas reformuladas, chegaram novos equipamentos, um novo especialista está atendendo, já estamos funcionando. E o grande diferencial agora é o quê? Hoje, a partir de agora, nós atendemos planos de saúde também em endoscopia. Antes, infelizmente, a gente não fazia esse atendimento, e agora nós fizemos convênios com praticamente todos os planos de saúde, né? Acho que só falta a Unimed para fechar convênio com a gente, mas todos os outros que nós temos convênios confirmaram os atendimentos, já estamos atendendo todos os planos de saúde na área de endoscopia. Os equipamentos já estão funcionando, os equipamentos de ponta, o novo médico, o doutor Daniel, excelente profissional, vem enriquecer o nosso quadro aí. Então, nós temos só a ganhar a comunidade, a cidade, a região, só tem a ser beneficiada. Daniel Ribeiro é médico gastroenterologista e o coordenador do setor de exames de endoscopia e colonoscopia, e falou dos exames que estão sendo feitos no novo setor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. A gente reestruturou aqui o setor de endoscopia da Santa Casa de Piuí, fizemos uma parceria para reestruturar os serviços, ele está todo reestruturado, está bem moderno, bem acolhedor. A gente está fazendo agora exames de endoscopia digestiva, endoscopia terapêutica diagnóstica, colonoscopia, manometria de alta resolução, PH-metria, impedansometria, PH-metria, exames mais avançados, como enderoscopia por cápsula, por balão, a gente faz tratamento de obesidade com implantação de balão intagástrico e ainda acompanhamento da gastro, da cirurgia no setor aqui de endoscopia. O setor está bem acolhedor e eu espero que todos possam vir aqui desfrutar do novo ambiente da Santa Casa. Jornal da Onda amolta. Ainda são as finanças a הרédaki com empathia têm a gente falou que os finais de theater é um hope. Ainda tem.